Bom dia, muito bem! Começamos aí direto o TVA Esportes falando de Paradesporto. A capital gaúcha recebe a abertura do Mentim Paralímpico Loterias Caixa 2024. Tem atletismo, natação, bocha, tiro com arco. As atividades acontecem no SETE, na Sojipa e no Grêmio Náutico União. Por isso, a gente vai conversar agora com a Catarina Machado, nadadora do União e que vai participar aí desse circuito, desse meeting. Boa tarde, Catarina. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Bom, falar um pouquinho do teu trabalho junto ao Grêmio Náutico União, até mesmo desse encontro, né, ou desse circuito que vai acontecer a partir da manhã no Grêmio Náutico União. Então, tu não és daqui, né? Tu és de Santa Catarina, mas está aí no Grêmio Náutico União, né? Sim, eu sou de Florianópolis, mas eu represento o União já faz uns dois anos. Dois anos. Beleza. E como é que, como funciona essa, os treinos até aí, os encontros, né, no caso aqui, com o Grêmio Náutico União? Então, eu tenho o meu treinador em Florianópolis, que eu já estou com ele já faz uns cinco anos. E quando eu venho aqui para a União, eu também tenho um contato muito forte com o Rodolfo e com o Mário, que me dão todo o suporte. Quando eu venho para cá, eles que me auxiliam em contato com o meu treinador lá de Florianópolis, mas ele fica lá e eles me auxiliam aqui. Que legal. Desde quando nadando? Eu nado competitivo desde os 13, mas eu estou na natação desde muito pequena, que eu me lembro assim. Eu cheguei a parar por um período ali, quando eu me mudei de Cristuma para Florianópolis, mas sempre mantive um contato muito forte com a natação. Legal. Maravilha. Então, já faz um tempinho já na natação, né? Já, já faz. Bom, esse circuito que acontece tem amanhã aqui em Porto Alegre, no Grêmio Nautico União, de natação, tu vai se competir em qual prova? Eu vou nadar só o Sem Peito, que é o meu foco para a Paralimpíada, que é o que eu e o meu treinador, a gente acredita que tem a maior chance, então vai ser o nosso foco total esse ano. E como é uma competição que é mais rápida assim, a gente decidiu só focar nessa prova. Legal. Por falar em focar, quais são as orientações para uma prova desse estilo, vamos dizer assim, até mesmo, preparação para uma prova dessas, como que tu te preparas para uma prova dessas de 100 metros, peito, qual é o preparo principal que tu tens aí? Então, o Sem Peito é um lado muito técnico e muito dependente assim da força. Exato, porque ele tem mudanças diferentes dos outros, ele tem preparação diferenciada. Então, a gente está focando bastante na preparação física na academia, fora, e na piscina tentar encaixar o máximo de técnica com os treinos, e caso desencaixe, não tentar insistir muito, porque daí pode complicar na questão da prova. Mas agora, começo do ano, a gente entrou na base, daqui a pouco entra mais no específico, que é força e ritmo de prova, e essa vai ser a primeira competição do ano. Então, é mais para ver como está encaixando o ritmo, como está encaixando o nado, e tentar recolher o máximo de feedback a partir daí, para corrigir para o brasileiro. Vai ser em abril e maio. Em abril e maio. Bom, vale lembrar que é um ano de Jogos Paralímpicos, em Paris, 2024, é algo que tu estás almejando aí, é uma vaga para 2024, início de ano, como tu dissesse, primeira competição, é até uma primeira competição para realmente a gente ver encaixar, como tu falaste aí, encaixando as melancias ao longo do ano, vamos ver assim. Bom, mas é isso o fato que eu queria entender. Os índices, como é que estão os índices para as Olimpíadas, para as Paralímpíadas de 2024, tu tens o brasileiro agora, esse próprio encontro, esse meeting que acontece aí, também são índices que vão levar ao brasileiro, então tem essa escadinha que vai levando até os Jogos de Paris. Como é que estão esses índices? Como é que está esse treino? Como é que está essa trajetória aí para ti? Então, como tu falou, é uma escadinha, então, como eu estou no Paralímpico desde os 14 anos, eu comecei nos meetings, dos meetings eu me classico para o brasileiro, e do brasileiro eu comecei a ganhar medalha de bronze até já faz uns dois anos que eu já sou campeã brasileira. Ano passado eu conquistei meu primeiro recorde brasileiro, ano retrasado, e agora o próximo nível já estando na seleção de jovens, eu subi para a principal e pegar uma vaga na Paralimpíada. Então, a expectativa é grande, a gente treina para isso, focando nisso, sempre no próximo nível, não manter onde a gente está e seguir focado para alcançar essa vaga na seleção principal. Maravilha. Quantas vagas estão destinadas? Tu disputa uma vaga ou tem possibilidade de também disputa em outras, além de 100 metros ou revezamento ou 50? Então, como funciona é, se tu pega o índice para uma prova, que eles chamam de o índice A, tu consegue participar das outras provas se tu tiver o índice B também. Então, se eu pegar o índice A no sem peito, e eu tiver o índice B no 200 médicos, mas não o índice A, eu consigo nadar essa prova na Paralimpíada. Outra possibilidade também é encaixar no revezamento, mas quem define são os treinadores do Brasil. Mas não há necessariamente o índice nesse caso? Não, não há um índice. Tu tem que fazer um certo tempo que te encaixe no revezamento, né? Mas são eles que definem, porque no Paralímpico tem a questão de pontuação de classe. Então, tem revezamento 34 pontos, que junta várias classes masculino e feminino. Então, é um negócio complexo de tu somar os atletas, somar os tempos para ver qual que é o melhor time para conquistar a medalha. Bacana, maravilha. Bom, então amanhã, a partir de que horas na piscina? O aquecimento, acredito, começa às oito, nove horas as provas, mas acho que a minha é a última, então vou ficar para o final. Vai ficar para o final, ou seja, fica mais, vamos dizer assim, fica mais ansiosa ou não, pelo fato de ser no final? Como funciona para ti? Já está acostumada? Eu já estou acostumada. Eu acho que tem bastante experiência, então a gente já consegue montar uma boa programação para seguir e ficar com a cabeça livre. Legal. Bom, só até falando, a Carol Santiago, que é uma, vamos dizer, um ícone, né? Ela se destaca aí na Paralimpíada, na natação principalmente, né? Na natação, nos Jogos Paralímpicos de modo geral, né? Mas na natação, tu tem conversa com a Carol? Tu tem, vamos dizer assim, ela te dá dicas, te dá orientações? Eu sei que a Carol é incentivadora dos jovens e tal, mas como é que funciona para ti até mesmo, tendo a Carol ali, tendo um, vamos dizer assim, se destacando como ela se destaca nos Jogos Mundiais de natação, nos Paralímpicos de modo geral? Então, eu conheci a Carol quando eu estava na semana de treinamento. E agora que eu estou no mesmo time que ela, é muito bom porque a gente se aproximou bem mais, ela conversa comigo sobre natação, pergunta como é que está indo, qualquer dica que eu preciso, ela se deixa bem aberta para conversa. Então, é muito bom ter esse suporte de alguém que já está na principal e ser o principal nome ali do Brasil. Show! Maravilha! Catarina, eu quero agradecer muito a tua gentileza, boa sorte e, olha gente, torce para ti pela vaga, tá bom? Obrigado mais uma vez, valeu! Bom, agora é hora de conferir alguns destaques da Agenda Esportiva para o final de semana. Imbé, no Litoral Norte Gaúcho, recebe neste final de semana a primeira etapa do Circuito Gaúcho Master de Surf. A prova acontece dentro do Imbé Surf Festival. O evento é realizado pela Federação Gaúcha de Surf e pela Associação de Surf de Imbé e Balneários. Os atletas participantes disputarão nas categorias Open, Master, Grand Master 40+, Kauna, Grand Kauna, Legends e Longboard. Também em Imbé, acontece a 45ª edição do Rali das Praias. A largada desse evento tradicional será neste sábado, dia 24, a partir das 10 horas da manhã, na Praça Lourdes Rodrigues, Avenida Beira Mar. A prova será composta pela primeira etapa da 6ª Copa Gaúcha de Regularidade Histórica e primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Regularidade 4x4. A Copa Gaúcha de Regularidade Histórica está dividida em quatro categorias, Clássicos, Categoria Livre, Categoria APP e Turismo. Já o Campeonato Gaúcho de Regularidade 4x4 são três categorias, Graduado, Turismo e Novatos, para aqueles competidores que estão começando. Muita velocidade em duas rodas neste final de semana. Em Novo Hamburgo, no Grêmio Atiradores, ocorre, a partir de amanhã, a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de BMX 2024. Em disputa, as categorias Championship, Challenger, Cruiser e Estreantes, Feminino e Masculino. Serão premiados... Muito bem, está aí, né? BMX no Grêmio Atiradores, Novo Hamburgo. Bom, a gente vai falar agora aqui no TVR Esportes com a Nadir Duarte e o Gabriel Lima. O Gabriel, 20 anos aí, que é um dos destaques do ciclismo gaúcho, e a Nadir, da equipe ciclismo APUANA de Novo Hamburgo. Bom dia para vocês, microfones em mãos, tudo bem, tudo certo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gabriel, bom dia. Bom dia, Nadir. Tudo certo? Legal, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a APUANA Team. São nove anos de trabalho, como é que tem sido esse trabalho? Falar um pouquinho da trajetória, da história desse trabalho que vocês fazem junto ao ciclismo. Bom, a gente tem, como você falou, a equipe há nove anos, a gente completou nove anos agora em janeiro. Vou pedir uma licença para ti. O teu microfone, eu acho que deu algum probleminha aqui, perfeito. Acho que agora sim. É isso aí? A gente divide o microfone, né? Nós temos a equipe há nove anos, completamos agora em janeiro, né? Fundada em Novo Hamburgo, e que surgiu com a ideia de ciclismo de estrada, de alto rendimento. Mas a gente tem agora, em 2024, 25 atletas distribuídas em 12 categorias. Como que você se estrutura? Qual é a estrutura, justamente, de um time, né? Para só até entender como funciona realmente. Não é um time, né? Mas é um... Vocês acabam tendo o ciclismo como foco. Como é essa estrutura para vocês? O nosso foco maior é a categoria elite, né? Que é a categoria de alto rendimento. A gente procura estruturar uma equipe que tenha, no mínimo, seis atletas. Porque, embora muitas pessoas acreditem que o ciclismo é um esporte individual, ele é um esporte de equipe mesmo. Também, né? Então, o nosso foco sempre foi esse. A gente vai em busca de atletas que consigam preencher o que uma equipe necessita, como no futebol. Que tu tem um zagueiro, um atacante. No ciclismo também, a gente precisa de certas posições, né? Para as outras categorias que a gente acaba não competindo tanto e não tem tantos atletas aqui no estado, a gente tem poucos. Um ou dois em cada categoria. Vocês participaram do Rutas Américas, né? Sim. Como foi essa participação? Foram... Eu tenho um número aqui. Cinquenta e duas... Seis atletas da equipe elite, como tu falaste, né? Que é a equipe elite, que é o foco, né? Isso. A Rutas de América, ela foi a 52ª edição. É uma prova que acontece no Uruguai somente para a categoria elite. Então, é uma prova que tu precisa ser convidado. Tu não pode fazer uma inscrição. Ah, eu quero ir com a minha equipe, eu vou inscrever. Não, tu precisa ser convidado. E a gente tem esse privilégio de participar pela oitava vez. A gente adora participar no Uruguai. É uma prova que ela largou esse ano em Montevidéu. Passou por oito ou nove cidades diferentes. A gente deu uma volta de pelo menos 1.300 quilômetros. Etapas de 145 no dia. Algumas de 170, 180. E por todo o país do Uruguai. Concluindo a prova também em Montevidéu. Legal. Vou pedir que tu passe o microfone para o Gabriel. Porque eu vou conversar com o Gabriel um pouquinho. Tu participaste da Rutas, né? Como é que foi essa participação? E até mesmo tu recebeu a camisa vermelha? O que significa, vamos dizer assim, a camisa vermelha? Então, participei da Ruta de América. Minha terceira participação... Como é que foi esse convite até? Eu participei três vezes já. A primeira e a segunda vez eu corri com a Poana. Que é uma equipe brasileira. E esse ano eu tive a felicidade de estar sendo convidado a correr por uma equipe do Uruguai. Através de já ter corrido lá. Então, surgiu esse convite por estar correndo a temporada do Uruguai lá. Então, pude correr por eles. E no meio da volta eu consegui aí duas camisas que seriam o prêmio dado para os ciclistas, né? A gente está vendo algumas imagens aí na competição. Eu recebi aí a camisa de Melhor Sobre 23, que é uma classificação para atletas que têm até 23 anos. E também um prêmio de revelação que são para atletas, assim, tipo, que estão talvez no primeiro ano ali, nos primeiros anos, ou atletas mais novos. E é dado de acordo com o desempenho na corrida, então. Como é a preparação para uma corrida dessas? Bom, eu acho que de todas as modalidades, assim, do ciclismo, talvez seja a preparação mais pesada para correr uma volta, assim. Porque são vários dias. Vários dias de um esforço longo, né? Como a Nadir mesmo falou, são 150, 170 quilômetros. Então, é a preparação que começa, assim, focada especificamente para essa corrida aí de um, dois meses, ou até mais, né? Mais, assim, mais específico aí, bota dois, três meses para, né, certinho, pensando nessa competição específica, assim. Até para a gente entender, eu entender, o telespectador entender, a preparação, tem momentos de intervalo, como é, até mesmo, a preparação nesses momentos de intervalo para um atleta percorrer tantos quilômetros, nesse sentido? É, geralmente, no ano, o atleta, ele faz um período ali, às vezes, no fim do ano, no Brasil, é mais ou menos assim, digamos, um descanso. Então, começa um período de treinamento de base, um treino com mais volume, né, um treino com mais tempo, e depois, o treino mais específico. Na maioria das vezes, um treino mais curto, e com estímulo mais direcionado para aquela competição que o atleta vai estar competindo, né? Então, foi basicamente o que eu fiz. Um período de base, assim, com mais volume, e depois, um trabalho mais específico para essa competição mesmo, e, bom, deu certo. É, a gente viu que deu certo. O desafio, o desafio é manter o ritmo, ou aumentar o ritmo no final, rapidamente, só para a gente entender qual é o maior desafio, a prova dessa... Assim, é muitos fatores que tu tem que levar em consideração, porque eu estava, assim, brigando pela classificação geral. Então, pega o tempo que o atleta faz todos os dias, é somado, né? E, no final, quem tem menos tempo, ganha, né? Porque tem menos tempo acumulado. Então, tu tem que saber a hora certa de tu fazer força, por exemplo. Tu não pode fazer nem muito cedo, e, talvez, às vezes, não muito tarde, porque já tem um outro atleta na frente, e tu não fez nada. Então, é a combinação da força com a estratégia, sabe? Isso conta muito. Gabriel Lima e a Nadir Duarte, do Apoana, a team, Gabriel Lima, ciclista aí. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns também pelas conquistas, e esperamos, aí, conversar mais à frente também, mais sobre o Apoana e também sobre a tua trajetória. Obrigado mais uma vez, aí, tá bom? Muito obrigado. Microfone? Obrigado. A gente que agradece a oportunidade, hein? Valeu, obrigado, hein? Bom, hoje, amanhã, a TVE transmite o desfile das escolas de samba de Porto Alegre, direto do Porto Seco. Hoje começa às 15h para as 8h da noite. Amanhã, a partir das 7h da noite, tá bom? Última notícia. O Rafael Matos, gaúcho, está nas semifinais, a chava de duplas do Rio Open. Ontem, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, ele venceu os alemães Kevin Kravitz e Tim Puetz. Por um lugar na decisão, a dupla volta hoje à quadra, diante dos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassore. Boa sorte. A gente volta segunda-feira, meio-dia 15h. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri